A Escócia é um dos países do Reino Unido. Ela cobre o terço norte da ilha da Grã-Bretanha. Localizado nas terras altas desse magnífico país, está o Lago Ness. Um dos mais conhecidos do mundo, por ser a residência de sua escocesa mais famosa. Ness, o monstro do Lago Ness. Luke espera atrair a atenção do esquivo monstro ao som de música clássica. Algo que ninguém ainda tentou. Devo admitir, de tão diferente que é, talvez até dê certo. Opa! Os sensores captaram ruídos! Estão vindo do fundo do lago! Pode ser uma vocalização da criatura! Preparando para subir e medir! As setas! Esse mito exige! Está na hora de descobrir a verdade! Capitei em outra localização! Naquela direção! Vamos, Ness! Apareça! Eu sei que você está aí! Ai, meu Deus! Espere! Não tenha medo! Eu não vou te machucar! Como assim você está preso no lago? Chum de veio! Como chegou aqui? Como chegou aqui? Só existe um jeito de você ter chegado aqui! É claro, gente! Um portal do tempo! Já sei como te levar para casa, Ness! Yeah! Uma das famosas teorias sobre o monstro do lago Ness aponta o presiossauro como um animal que vive misteriosamente no lago escocês até hoje. Apesar do sauro no nome, presiossauros não são dinossauros. Na verdade, seu nome significa semelhante a lagarto. Esses répteis marinhos viveram nos mares pré-históricos da Terra no início do Jurássico, entre 200 e 175 milhões de anos atrás. Media cerca de 3 metros e meio de comprimento e pesava 450 quilos. Sua cabeça era pequena, pescoço bem fino e longo. Suas nadadeiras longas eram responsáveis por mover o presiossauro rapidamente pela água. Devido ao tamanho diminuto da sua cauda, ela não tinha muita utilidade, mas até que o deixava bem fofinho. Seu pescoço funcionava como um leme, ajudando o presiossauro a mudar de direção na água e a se aproximar sorrateiramente de peixes e moluscos. Acredita-se que os filhotes de presiossauro viviam em estuários até terem idade bastante para se mudarem para o mar, e provavelmente nasciam em mar aberto, como muitos mamíferos marinhos de hoje. A paleontóloga inglesa Mary Anning descobriu o primeiro esqueleto completo de presiossauro em 1823. O Plesiossauro gentilmente emprestou seu nome à Ordem Plesiossauria, grande grupo de répteis marinhos do Mesozoico. Viajar no tempo é uma péssima ideia, mas é uma emergência. Ela não encontra por tanto tempo com o que deve ser invisível. Mas com certeza ele mete algum sinal de energia. Nesse, fique logo atrás de mim! Vamos nessa! Com certeza, o Portal do Tempo explica as aparições da Nesse durante os anos. Conseguimos, Nesse! Você finalmente está em casa! Não precisa agradecer! Foi um prazer! Tchau! Uau! Uau! Que aventura! Mistério do Lago Nesse! Desvendado! Que surpresa vê-lo aqui, Protetor! O que faz aqui, Dona Orca? Nosso filhote está perdido no Mar de Sargaços. Preciso da sua ajuda para encontrá-lo. Isso não é bom! O Mar de Sargaços tem uma guardiã bem mal-humorada! Muito bem, galerinha! Deixe o like e se inscreva no canal! Tchau!